Olá, boa tarde, hoje é terça-feira, dia 16 de abril de 2024, está no ar a rádio Nossa Cidade, com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Fernando Natalho e começamos com os destaques da edição de hoje. Prefeitura abre novo cadastro online para mais um mutirão de vacinação contra a dengue voltado a crianças de 10 a 14 anos. Hoje tem fórum regional do novo plano diretor no bairro Morumbi. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! A Secretaria Municipal de Saúde reabriu, na manhã de hoje, o cadastro online prévio para vacinação contra a dengue de crianças de 10 a 14 anos. O sistema está disponível no portal da Prefeitura de Uberlândia para agendamento no novo mutirão, que será realizado no próximo sábado, dia 20. Os responsáveis poderão escolher o horário de atendimento em uma das 10 unidades disponibilizadas para aplicação das doses. Após o primeiro mutirão realizado no fim de semana, 7.095 doses foram aplicadas, restando cerca de 5.000 para a segunda mobilização. Considerando a quantidade insuficiente de 12.000 doses enviadas pelo Ministério da Saúde ao município e para garantir o atendimento da nota técnica nº 39-2024 do órgão federal, A Prefeitura de Uberlândia disponibilizou, na semana passada, o cadastro online prévio para operacionalizar a imunização. Inicialmente, foram disponibilizadas doses em unidades específicas nos dias 13 e 14 de abril. Para o segundo mutirão, aqueles que completarem a inscrição com reserva de vaga serão comunicados por e-mail e SMS e deverão comparecer no dia 20 de abril em uma das unidades destacadas pelo município para aplicação do imunizante. A imunização será nas Uais Martins, Luizotti, Pampulha, Planalto e Tibere, UBS Roosevelt e UBSFs São Jorge II, Morada Nova, Pequiz e Joana d'Arc. Escola Municipal Ilda Leão Carneiro recebe hoje reunião do Plano Diretor de Uberlândia. A Prefeitura de Uberlândia segue com os fóruns regionais para discussão do novo Plano Diretor da cidade. Hoje, às seis e meia da tarde, moradores do setor leste poderão se reunir na Escola Municipal Ilda Leão Carneiro, na rua Gamela, número 220, bairro Morumbi. Na quarta-feira, dia 17, é a vez do Fórum Regional Oeste, também às seis e meia da tarde, na Escola Municipal Professora Ceci Cardoso Porfírio, bairro Mansur. O Plano Diretor é um planejamento estratégico que orienta o crescimento e o desenvolvimento da cidade. O atual Plano Diretor de Uberlândia está em vigor desde 2006. Além de participar dos fóruns regionais, você também pode contribuir com esse documento pela internet. Acesse a seção Plano Diretor na página da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, que você encontra no portal da Prefeitura, e preencha o formulário online disponibilizado. Apoiadora da edição 2024, da etapa municipal dos Jogos Escolares de Minas Gerais, a Prefeitura de Uberlândia, por meio da Futel, vai receber inscrições para os jogos de vôlei de praia masculino e feminino. As partidas serão realizadas pela primeira vez na nova Arena Parque do Parque do Sabiá. As inscrições poderão ser feitas mediante a apresentação da ficha de inscrição na sede da Futel, entre os dias 23 e 25 de abril, das 8 horas às 12 horas. A ficha deve ser solicitada pelo e-mail claudia.futel.gmail.com. Os jogos, organizados pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, começam em 6 de maio. A Secretaria Municipal de Obras iniciou ontem o recapiamento da faixa de rolamento exclusiva ao transporte público das três estações do corredor João Naves, nos dois sentidos. A estação 13, denominada Pampulha, que fica próxima à Avenida João Balvino, foi a primeira a receber o recapiamento. Para garantir a segurança dos usuários do transporte público, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes informa que, conforme o dia destinado à recuperação da pavimentação, a estação que ficar às margens estará fechada. Desta forma, os usuários deverão procurar a estação mais próxima para embarque e desembarque. Nesta terça-feira, o serviço está concentrado na via que passa pela estação Pampulha, a E-12. No portal da Prefeitura, você encontra o cronograma completo. A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui.